O Brasil e a União Europeia desenvolvem cinco projetos em conjunto na área de tecnologia de informação e comunicação. No total, 10 milhões de euros estão sendo investidos em pesquisa e desenvolvimento. Para aproximar ainda mais essa relação, o encontro de dois dias aqui em Brasília analisou novas possibilidades em áreas estratégicas que podem ser objeto de um novo edital. Um dos projetos de cooperação científica está criando um sistema eletrônico para diagnóstico mais eficaz da doença de Chagas e um outro desenvolve o monitoramento de rede para produção industrial automotiva. Imaginem, por exemplo, o ambiente de uma grande montadora de veículos, onde você tem centenas ou às vezes milhares de operários trabalhando, cada um com uma máquina ou com um certo dispositivo. Tudo isso integrado em redes de computadores e muitas das vezes integrados pela internet também. O monitoramento significa coletar informações sobre essas coisas à medida que elas vão acontecendo. Visando o que? Visando tornar o processo de melhor qualidade, diminuindo falhas, defeitos, visando tornar o processo mais eficiente. Segundo o secretário, a parceria estratégica entre Brasil e União Europeia deve lançar outro edital no segundo semestre do ano que vem, para a seleção de novos projetos voltados para temas como a computação em nuvem para a pesquisa científica, TV digital e outros que contribuam para o desenvolvimento de novas tecnologias. Ele destacou ainda que o mercado brasileiro atrai empresas estrangeiras. Se considerarmos só a parte de TI, ele representa 4% do PIB brasileiro. Se considerarmos TI mais telecomunicações, representa 6% do PIB brasileiro. Isso é atraente para qualquer país, para qualquer indústria do mundo. Outro ponto importante é que o Brasil cresce, o que a gente não vê no resto do mundo, inclusive na Europa a gente tem visto constantemente uma crise. E o Brasil tem que conciliar esse crescimento, essa época de crescimento, para aproveitar, para investir em infraestrutura avançada, gerar recursos humanos qualificados e desenvolver novas tecnologias. Porque isso é que vai aumentar a duração do crescimento do país.